Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Observe o gráfico característico de um gerador. Se uma lâmpada de resistência 3,5 Ohm for ligada em série com esse gerador, a corrente elétrica da lâmpada em ampere será... Então, para a gente resolver essa questão, vamos lembrar do conceito de gráfico característico de um gerador. O gráfico é caracterizado por uma função do primeiro grau, já que a equação de um gerador é DDP igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica. O gráfico vai ser uma reta com um coeficiente angular negativo, porque aqui é menos R. E a reta, então, vai ser decrescente. A curva do gerador é um gráfico que vai ser DDP por corrente elétrica que passa por ele. Então, a gente pode dizer que o gráfico vai ser representado dessa forma. Aonde aqui é a força eletromotriz do gerador e aqui é o máximo de corrente elétrica que pode passar por esse gerador. E essa reta é a equação característica do gerador. Beleza? Outra coisa importante é que, quando a gente tem um gerador ligado a um resistor ou uma associação de resistores em um circuito, a gente tem a lei de Poilett que rege a corrente elétrica que passa no meu circuito. E essa corrente elétrica vai ser representada exatamente dessa forma aqui. A corrente elétrica que passa entre o gerador e os resistores associados ao circuito vai ser força eletromotriz divididos por resistência equivalente do sistema mais a resistência interna do gerador. Beleza? Então, aqui no gráfico, a gente pode identificar o seguinte. A força eletromotriz é exatamente o valor aonde o gráfico começou. Então, a gente sabe que a força eletromotriz desse gerador é de 10 volts. Para a gente determinar a corrente de curto-circuito, eu posso pensar em termos de corrente de curto-circuito não é igual à variação da força eletromotriz divididos pela resistência. Então, para eu calcular a resistência interna de um gerador, basta eu pegar a variação da força eletromotriz e dividir pela variação da corrente de curto-circuito. Então, se a gente for pegar aqui, a variação da força eletromotriz foi 10 menos 5. Ou seja, a minha variação aqui foi de 5. Então, eu posso dizer que a resistência interna foi 5. E quanto que ela variou daqui até aqui? Ela saiu do zero e foi até 10. Ela variou 10. Então, a corrente é 10. Então, a minha resistência interna vai ser o quê? 0,511. Para eu calcular agora a corrente elétrica que está passando da lâmpada, é só eu usar a lei de Poilett, onde I é igual à força eletromotriz, resistência do resistor, mais a resistência interna. Então, a corrente vai ser 10, que é a nossa força eletromotriz, divididos por 3,5, que o texto deu, mais 0,5, que é a resistência interna do gerador. Então, vai ficar 10 divididos por 4. Isso vai me dar 2,5 A, que a resposta está na letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.